A quarta-feira temos esta conversa com fotógrafos e fotógrafas em torno de um projeto fotográfico, que não tem que ser livre, pode ser um livro ou pode ser um outro registro, pode ser um corpo de trabalho, tratado ou não tratado, não importa, mas que seja significativo para o próprio e para a própria e queiram partilhar connosco o seu modo de ter feito e ainda fazer. Houve aqui um percalço, um lapso, que passa muito pelas questões das mensagens no Messenger. É que nós escrevemos a mensagem e muitas vezes não vamos rever. O número de fotografias eram 30 e eu pus 80, o que é verdadeiramente nem fermento royal, não é? Isto multiplicou-se, mas eventualmente 30 para a Teresa seria pouco, porque, pronto, é um trabalho mais ilustrativo. Agradecer-lhe muito ela estar cá, conhecemos-nos há uns anos, sempre ligadas às questões de viagens e depois contar viagens e depois convivermos e é sempre um prazer muito grande estar com ela, porque ela faz as coisas com gosto, com prazer, com paixão e, portanto, iria dar a palavra à Teresa, está bem? Obrigada. Obrigada eu também pelo convite para partilhar o meu projeto fotográfico. É normal, eu estou nervosa, pronto, eu assumo, não vou dizer que não, porque não é tanto pelo conteúdo, mas é pelas falhas técnicas que é uma coisa que me irrita. Estaria melhor, se calhar, se fosse presencial. Pronto, mas eu vou tentar dar o meu melhor e queria fazer deste momento, deste tempo, assim que fosse algo, fosse um tempo que também ajudar-vos a viajar comigo e a sentirem, quase que a sentirem algumas coisas que eu também senti. Eu estive estes dias a preparar isto e confesso que já, desde que a viagem foi em setembro, foi durante um mês, foi de 10 de setembro a 10 de outubro e nesta altura eu não tinha, ainda não tinha olhado para este trabalho, porque, enfim, por algumas razões. Uma delas é porque, devido à situação em que estamos, parece que ficava assim mais, tinha receio de ficar comovida olhar para as pessoas e para os lugares onde eu estive, porque não sei se ainda existem, se não existem, quer dizer, fica aqui uma sensação desagradável no ar. Por outro lado, eu queria-vos dizer que este não é um projeto, vocês vão ver assim fotografias muito bonitinhas, uma ou outra está tratada, mas eu não estive com essa preocupação agora, porque é algo que eu vou fazer, quero fazer isso depois com mais tempo e de outra forma, mas encontrei aqui um jeito de fazer uma sequência dessas fotografias, um conjunto, com uma certa sequência, para facilitar porque eu tenho milhares de fotografias. Pronto, para além das fotografias é normal, percebi agora ao fazer este trabalho, que não esteja assim numa linha tão, as coisas não estejam numa linha tão, uma espécie de diário. Eu vou fazer isso como se fosse um diário, mas percebi que não. Porquê? Porque eu tenho também milhares de vídeos, porque me ajudava, quando se está sozinha, eu não estive sempre sozinha, mas a maior parte do que estou, não dá para fazer tudo. E, portanto, tenho muitos vídeos onde têm imensa informação, mas eu não vou passar aqui vídeos, portanto, não vou fazer isso, vou só mesmo partilhar então as fotografias. Para quem me segue, quem seguiu a viagem, há uma outra fotografia que se calhar vai reconhecer, e depois há outras que estarão então, que estão, vão estar aqui. Eu vou começar por dizer uma coisa, mesmo antes de abrir a primeira fotografia. É uma viagem que eu já tenho pensado há algum tempo, e desde que houve assim uma viragem na minha vida, eu pensei mesmo, é a oportunidade de eu fazer aquilo que eu gosto, que é fotografar ao encontro das pessoas, das histórias e dos lugares. Já faço isso, mas agora, no fundo, queria fazer de uma forma mais organizada, e fazer como se fosse um mês só para mim, e como no fundo me ia doar, dedicar-me a quem eu encontrasse. Portanto, daí que isto foi pensado em ser um ritmo chamado de kairos, kairos e kronos, aqui eu vou falar muito no tempo, na questão do tempo. Tempo, memória, enfim, recordações, paisagem, física, paisagem humana, mas eu queria muito que este projeto fosse, tentasse, há uma tentativa aqui, de humanizar, no fundo, a fotografia, com esta ligação às pessoas, aos lugares e às árvores. Eu sinto um bocadinho, em um dia deste, ouvi um dos poemas do Eugênio Andrade, que falava exatamente disso, que ele também diz, as pessoas são como os ramos das árvores, portanto, e é um pouco isso que eu queria, no fundo, partilhar. Conseguem ouvir-me? Está tudo? Sim? Pronto, começou por... Eu tinha que pensar uma forma de fazer esta viagem, e troquei de carro, andei à procura desta carrinha, de cinco lugares, durante uns meses, e consegui, ao fim de algum tempo, consegui, e, portanto, este é, no fundo, foi, se calhar, talvez, o grande passo para eu dar seguimento. Depois, preparei-me com livros, daquilo que existia, das pessoas que tinham feito. Aqui, não menciono muito livros de fotografia, tenho-os aqui ao lado, sei lá, sobre narrativa fotográfica, sobre histórias, tenho aqui dois livros de um fotógrafo turco, que faz um tipo de fotografia que vai neste sentido, mas acabei por... Há aqui alguns, um ou outro, que não li todo, mas há aqui alguns que me foram muito importantes para esta, no fundo, para a preparação da viagem. Aqui tenho os vários elementos, eu brinquei um bocado com isto, e, no fundo, digo aqui que era para ser na primavera de 2020. Não foi possível, então tive, por causa da pandemia, e tive que adiar, ainda tinha pensado em ir, no dia 11, partir em maio, no dia 11 de maio, porque fazia, então, era aproveitar, no fundo, os 75 anos da estrada, mas percebi que não, que não era possível pelo calor, eu tenho alguma dificuldade com o calor extremo, e como eu, de vez em quando, ia dormir na carrinha, eu tinha que pensar na questão do tamanho da temperatura. Depois tinha que pensar na questão de andar com o material fotográfico sempre comigo. Foi sempre um cuidado que eu tive, de andar sempre com tudo o que era mais, e onde eu colocava a carrinha, onde, enfim, e o que eu carregava comigo. A carrinha é assim, tem esta parte que dá para sentar, abrir, e, enfim, ela tem cinco lugares, os lugares vão para a frente, isto desmonta-se, e depois, à noite, dá para dormir, quando tem uma parte que se tapa tudo, e que deu para dormir. Eu levei beijinhos aqui da praia, porque percebi que não podia dar beijinhos às pessoas, e então lembrei-me de apanhar beijinhos, e de oferecer às pessoas com quem eu ia estar. E percebi uma coisa curiosa, que não imaginava, que é, a maior parte das pessoas a quem eu ofereci, não sabiam o que era. E então eu tive que explicar que era do mar, que, enfim, e há pessoas que nunca tinham visto, não sabiam sequer, e gostaram imenso, no fundo, desta simbologia dos beijinhos que eu deixei, porque realmente nós não nos podíamos cumprimentar. Portanto, eu fui com esta dificuldade, e sabia à partida que eu queria fotografar pessoas, mas tinha que manter uma distância. Este é o Samuel, é um amigo que há dois ou três anos me ouviu falar da viagem, e nunca desistiu de me dizer se podia participar comigo uns dias na viagem. Eu fui andando e vendo se realmente ele queria, se era mesmo a sério, e percebi que ele nunca desistiu. Então vimos da melhor forma, porque, na questão também do trabalho dele, e foram então os primeiros cinco dias ele acompanhou-me, desde Chaves à Régua. Posso dizer que foi importante, eu vou falar mais à frente, mas acho que foi acrescentar, foi uma, no fundo, uma... foi bom para mim e para ele. Foi um enriquecimento enorme ter este lado dele, ver um jovem que se interessa por coisas que nem todos os jovens se interessam. E foi muito importante eu sentir isso, e senti-lo do meu lado, porque ele também ia um bocado para... Eu tinha uma coisa, uma contrapartida, que era para ele ir fotografando, eu a fotografar, não é? E registrando aquilo que eu estava a fazer, porque eu não tinha ninguém que tivesse, que fazia, que fizesse isso. E, entretanto, eu dei conta que, dávamos conta que estávamos os dois, de tal maneira, entusiasmados com as pessoas, ou com o acontecimento, ou com o momento, que ele se esquecia-se muitas vezes disso, e eu também, quer dizer, acabamos por estar os dois muito envolvidos, sem estar ele com essa preocupação também de me filmar. Bom, depois de Chaves, nós estivemos em Chaves, sim, mas eu quis começar por uma aldeia chamada Tronco. Não sei se alguém conhece. Fica a 25 quilómetros de Chaves. E porquê que eu pensei ir... Porquê que eu pensei começar aqui em Tronco, e não começar propriamente em Chaves? Primeiro, eu não conhecia Tronco, mas lembrei-me, Tronco é um nome interessante, porque ao longo desta viagem, os nomes das terras são algo que nos deixam, assim, com mais imaginação, com mais criatividade. E Tronco, fui ver melhor o que é que acontecia em Tronco, e percebi que era onde tinha nascido um dos meus professores da Universidade, que é o António Marto, que é o Bispo de Leiria Fátima, que nasceu em maio de 47, nesta aldeia. E eu achei que era uma homenagem também que eu poderia fazer, sem lhe dizer nada, ele não sabe ainda de nada, nunca disse, mas eu quero lhe dizer, porque esta viagem também está muito ligada aos professores, à questão do ensino, que é algo que me diz muito. E por isso, ele como foi, meu professor de Antropologia Teológica, na Católica, e foi um dos professores que eu, na altura, gostei muito. E lembro-me de o ouvir falar, muitas vezes, eu dava exemplos da mãe, dos pais, mas especialmente da mãe. E, portanto, eu fiquei, assim, com esta vontade de ir conhecer a terra onde ele nasceu, onde ele cresceu. E quando chegarmos lá, eu vou falar agora no plural, nestes primeiros dias, não é daqui da viagem, esta é uma casa que me deixou muito curiosa, com muita vontade de conhecer lá dentro. Por um lado, como eu estou acompanhada com o rapaz, há aqui uma parte de nós que eu ainda fico com mais coragem, não é? Vamos lá, vamos ir um liso ao outro e, portanto, vamos lá ver. Mas nem foi preciso, porque, de repente, no caminho estavam duas pessoas a falarem e o Samuel começou a meter conversa com ele e depois eu perguntei ao senhor, aquela casa ali embaixo, amarela, com as espigas na varanda, com aquelas janelas azuis, sabe de quem é? E ele disse, é minha. E eu disse, puxa, fiquei assim logo, cá está. Eu acho que quem é fotógrafo, este tipo de, não é? De sensações, de momentos, são assim qualquer coisa para, uau, vamos lá. Então, ele disse, mas querem conhecer? Eu disse, claro que sim. Então, entramos. E ele foi-nos mostrar o cavalo dele que vive por baixo da casa, mais propriamente, acho que é na parte da cozinha. Eu tenho um vídeo deste momento, mas ele realmente é um homem ternurente. Chama-se José Agostinho dos Anjos e é excepcional, porque vivo sozinho e é de uma sensibilidade e de uma ternura quer na relação com a casa, quer com a relação com os animais e com a vida que ele acabou por nos contar. Portanto, eu não imaginava o que ia acontecer. E é esta sensação que eu gosto, este lado assim também de uma curiosidade que vai aos poucos, não é? cada compartimento tem um... Então ele, portanto, disse que nós ainda íamos para Chaves e ele queria-nos oferecer o que tinha. E ofereceu-nos cebolas, tomates, enfim. Eu vou ler um bocadinho da... Agora vou seguir uma ordem daquilo que eu escrevi, que eu ia escrevendo uma espécie de diário que diz e fui seduzida por esta casa com o milho na varanda. O dono convidou-nos a entrar. Lá dentro vivem galinhas, dois gatos e um cavalo. Uma mala que não era aberta há muitos anos surpreendeu-nos. Esta é a casa. Ele era de uma organização assim incrível. A casa era muito escura, umas luzes muito amarelas, portanto, eu tive imensa dificuldade em encontrar aqui o melhor, porque ao mesmo tempo é uma dificuldade quando se está com esta vontade de ouvir, de estar com a pessoa e, entretanto, ao mesmo tempo as coisas começam, não é? Estes momentos escapam-nos. Portanto, não podemos deixar escapar, mas estar sempre com a pessoa, ouvi-la, tentar, é algo que que não nos podemos esquecer quando estamos numa situação destas. Este é parte de uma espécie de parte de cima da casa, onde ele tem coisas deste género, portanto, encontramos assim o inesperado, não é? De um homem que vive sozinho e que faz a sua vida e que está bem, que está feliz. Sentimos que é uma pessoa realizada. Foi-nos mostrar alguns quadros. Deixem-me dizer-vos uma coisa assim, há muita coisa que eu não posso mostrar, não é? Por várias razões, por razões éticas, porque eu também acho que não se deve mostrar tudo. Porém, há situações em que há momentos que, neste caso, quartos que deixam-nos assim também um pouco a pensar. E ele foi buscar a mala. Eu gostava que olhassem bem para a mala e a mala tem um pó de muitos anos. Vejam assim como é que como é que está. E dentro da mala ele tira isto e diz a guerra revolucionária, tem as fotografias dele e de repente ele conta a história de como é que esteve na guerra do Ultramar. e imaginem, eu de repente perco a vontade de fotografar e porque tenho que olhar para ele e ele faz este sorriso assim a mostrar as fotografias, é o que eu lhe peço. Esta é uma zona mais escura da casa, já estava também, já não havia luz, muita luz natural. Eu não quis usar flash, não quis nada disso porque não evito ao máximo, mas gostava de vos deixar aqui esta imagem deste homem que foi super, super amigável, sensível, enfim, eu fico sem vontade a falar da infância dele, dos irmãos, dos pais, de uma delicadeza parecia um miúdo, no fundo, eu acho que neste momento fui tocar mesmo na infância dele. e é isto que me agrada como fotógrafa porque no fundo eu também estou a resgatar a minha infância, a felicidade que foi, eu até aos 14 anos vivi, enfim, em Lordele Paredes com uma família grande, éramos uma família com oito pessoas e portanto havia também este ambiente rural e por isso eu cresci e dou hoje mesmo, graças a Deus por isso me ter acontecido porque acho que sou ainda melhor pessoa porque tive este contacto com estas pessoas e com a terra e com os animais e com as jornaleiras que iam lá a casa, portanto, no fundo o que eu estou a tentar dizer é não me é difícil fazer isto porque eu acho que cresci com esta ligação a estas pessoas e portanto eu já fazia um pouco isso, só não tinha na altura uma máquina fotográfica para registar, portanto, mas era, pronto, e saímos daqui, queria de vez em quando lembrar-vos que o meu tema é ou no fundo o foco, eu fotografei muita coisa, mas o foco são as pessoas e as árvores e paramos aqui eu e o Samuel com este final do dia para agradecer e tínhamos assim uma espécie de, isto é quase bíblico, mas cá dentro estava quente, estávamos assim nem conseguíamos falar, estávamos super, foi um primeiro dia, um primeiro dia, se isto vai ser sempre assim, como é que vai ser? Eu se calhar nem aguento porque se fica-se assim realmente bastante, não sei explicar, é transbordante no segundo dia, já em Chaves, eu começo com esta imagem porque Chaves, esta entrada, esta porta, Chaves, no fundo, é muito simbólico, pronto, é o vazio, é em construção, no fundo, como estamos todos, é uma espécie de uma grande máscara, isto faz lembrar um artista que fazia isto nos edifícios, e é um pouco isto, acho que estamos todos assim e com uma máscara que nos cobre, que, de certa forma, transparente, mas que é para sairmos daqui melhor, portanto, eu acredito que quando for lá já não vou ver assim desta forma, mas vou ver já provavelmente reconstruído. Estas foram duas pessoas que eu conhecia só uma e que, portanto, me deram algumas indicações, que quiseram estar a participar um bocadinho comigo a mostrar-me a cidade e a mostrar-me e a perceber o que é que eu realmente queria, e então, uma, a do meio, é de lá mesmo de Chaves, e a outra não é, mas gostou imenso desta, no fundo, nós fomos para, enfim, para, também para alterar um bocadinho o ritmo delas. Aqui é um pouco de propósito, este é o sítio ao quilómetro zero e tenho aqui o relógio, tenho aqui uma série de mensagens, porque é aqui que mais ou menos tudo começa. Depois andámos pelas ruas e, enquanto que elas estavam a tentar mostrar-me isto e aquilo, o meu olhar fugia sempre para aqui, para aquilo que está realmente, que é um dos aspectos que eu quero, enfim, registrar, que está a desaparecer rapidamente. E vejo esta loja de chapéus super, antiga e vejo esta mulher assim, que ainda já não tem muitos chapéus e os que tem são assim, mais este estilo. Pergunto-lhe o nome e ela responde-me a cantar. E eu depois fui apanhada, não é? E depois disse, então espera um bocadinho que eu vou gravar. Portanto, isso está gravado e ela chama-se Laurinda e então cantou aquela música ao Laurindinho e vem à janela. Portanto, e ela respondeu-me, ela me disse, olha, eu chamo-me assim, não, ela começou a cantar e, portanto, depois deixei que ela cantasse. É Laurinda há muito tempo neste sítio, tem família e tentamos assim que ela explicasse um pouco como é que é esta história deste tipo de atendimento, os chapéus, o que as pessoas costumam usar. O Samuel brincou, disse, que chapéu tem para mim? Pronto, também tentar que ela entrasse na nossa conversa. E aqui parece que está assim a ralhar, mas eu gosto desta imagem porque é assim ela ainda tem aqui uma garra nesta mulher e ao mesmo tempo ela não quer sair daqui, deste sítio, do sítio onde sempre esteve no contato com as pessoas. Aqui, não queria deixar de passar isto, o relógio marca o tempo, cá está, é mais uma vez isso que eu quero no fundo registrar e é aqui o quilómetro zero e este António é um homem fabuloso que tem um espaço que acolhe todas as pessoas neste livro de memórias onde cada um deixa ali uma mensagem e onde ele também dá-me umas dicas e percebe o que é que cada pessoa, que tipo de viagem vai fazer e o que é que pretende. Pronto, e foi bastante importante estar com ele porque é das pessoas que mais cá está, que mais descontacta com os viajantes. Entretanto, vou ler mais um bocadinho e começo por ler um dos dias que diz assim Abracei um cedro do Líbano com mais de 200 anos. Eu fiz muito este tipo de fotografia, eu não vou mostrar tudo, mas é só para terem uma ideia, portanto, eu faço uma fotografia da árvore no geral, ou mais que uma, não é? Várias. depois aproximo-me e vou mesmo assim a esta parte, que eu adoro isto, que é entrar quase mesmo na própria árvore, no fundo como se a sentisse, mais do que para lá da pele, lá dentro, e gosto disto, e eu queria fazer um trabalho só sobre árvores e à volta disto, uma questão até assim mais, um trabalho mais pictórico, porque me agrada este tipo de imagens. E aqui, eu vou continuar e digo, o Zé deu-nos a conhecer a Meta-Secóia, que plantou há 12 anos e ofereceu-me um pequeno ramo. O Zé é o responsável do parque de campismo lá perto de Chaves, onde estivemos muito bem e foi aí que eu dormi pela primeira vez na minha carrinha e foi uma boa experiência, foi estranho porque nunca tinha acontecido, foi mesmo a primeira vez e o parque tem árvores incríveis, gostava que as pessoas tivessem a oportunidade de eu conhecerem melhor e ficou assim uma ideia de um dia tirar uns dias ir lá e registar e deixar mesmo qualquer coisa porque ele ficou admirado de alguém se interessar pelas árvores e era bom que os parques e estes sítios que não sejam só os turistas para entrar e dormir e sair mas também perceber o que é que existe lá a história daquele lugar. A Meta-Secóia, só para terem uma ideia, caracteriza-se pela sua ramagem frondosa que muda de cor segundo as estações. Verde claro na primavera, azul no verão, amarelo no outono e vermelho no inverno. É um fóssil vivo em vias de extinção. O almoço demorado numa tajca pensão e a sobremesa foi uma história amarga da mulher que gera este espaço e que nunca parou na vida. O almoço eu tenho esta parte deste registro também filmado. Foi o Samuel que filmou enquanto eu estava a conversar com ela e fiz à entrada só algumas fotografias. Foi incrível. É uma mulher da minha idade. Eu volto assim aqui e isso foi uma das coisas que me foi surpreendendo ao longo da viagem é que registar as pessoas e quando eu vejo alguém que diz que é da minha idade nós temos tendência quase para nos compararmos mas não imaginamos realmente o que está nem elas nem elas imaginam nem elas imaginam o que é que está por trás da minha história de mim do meu rosto do meu corpo da minha pessoa assim como nós também não imaginamos. E é isso também que neste projeto que eu queria muito acrescentar é dar voz a estas pessoas que nunca tiveram ela foi a primeira vez que falou assim que nunca tiveram a oportunidade de falar de si da sua vida das suas dificuldades ela tem uma história incrível. Depois continuamos caminho e é a história do senhor Domingos como militar em Goa na Índia nos anos 50 esse senhor que está ali do lado esquerdo é a filha e o filho eu aqui percebi que tive que dar distância mesmo foi importante dar distância e depois fui para perto deles para me tirar e ele foi falando e eu não imaginava assim encontrar alguém que estivesse na Índia não é? Nós achamos que já sei lá que já é tão distante mas não ele ainda tem memórias da sua estadia em Goa depois isto é na Rota das Águas Vidal Campilho Pedras Salgadas por aí nesta noite foi também a primeira vez que dormi não num parque de campismo porque já não tinha lugar e portanto tivemos que dormir num sítio no parque do Alvão à entrada improvisado e aqui sim posso-vos dizer que foi dormir menos bem porque estava sempre a desconfiar o que é que se passava à volta o Samuel estava numa tenda ao lado da carrinha e nós despedíamos à noite e conversávamos eu dentro da minha carrinha e ele dentro da tenda e portanto e aqui eu digo abro a porta da carrinha e sou surpreendida com o nascer do sol a luz dourada nos troncos dos pinheiros altos caminhada no circuito da lagoa do Alvão com espelho de água uma chuva de folhinhas de bétulas surpreendeu-nos como uma mensagem do vento as bétulas são conhecidas pelas noivas de branco Aqui chegamos as conversas soltas dos locais no café central em Vila Pouca da Guiar serve de inspiração e ponto de encontro com o simpático João que nos acolheu tão bem e foi importante porque ele quando percebeu que nós dormimos assim da forma como dormimos disse mas porquê-me ter telefonado ter dito porque ele é eu não conhecia mas era um contacto de uma pessoa amiga que me disse para ele que me contactar entretanto esta é parte do final da tarde num passeio pela ecovia do corpo a madeira da antiga linha serve agora destaca nas videiras ao longo do percurso vou fazer referência porque cá está as árvores a madeira como é que se usa como é que se utiliza a madeira como é que se utilizava e o que ainda hoje se dá uso este encontro como inesperado como de repente uma imagem eu até digo o mesmo eu vou ler porque é uma imagem saída de uma fábula popular um rapaz num bolo com um saco de milho e sempre assorrido claro que não demorou muito tempo a perceber que ele tinha dificuldade em comunicar e portanto na boa eu não tenho dificuldade também eu acho que quem é professor rapidamente quem é pai quem é mãe quem lida com situações muito diversas e difíceis rapidamente nos apercebemos que estamos diante de uma pessoa que é diferente e portanto temos que saber enfim logo como nos relacionarmos e sempre pedindo autorização e ao mesmo tempo sermos amigáveis ele mal falava esta é a mãe a mãe é a Irene com um bonito chapéu de palha que ela não é bem palha mas é uma espécie que diz que o que mais gosta de fazer na vida é estar no meio dos campos a trabalhar e portanto vinha ela com o filho e eu apanhei e isto é em Parada de Aguiar com este ambiente cá está mais uma vez digo as fotografias não estão tratadas é assim mesmo o que fiz então o jantar foi no Conde de Pedras Salgadas rodeados de fotografias do século XIX que traduzem muito bem o charme desse lugar no final o Conde ofereceu-nos o jantar como agradecimento da partilha de histórias e da promessa de lá voltarmos brevemente eu aqui não tenho nenhuma fotografia porque o Conde não quis que eu fotografasse e disse mesmo Treze acha que me vai fotografar eu assim tenho que ser como eu tinha que me estar preparado portanto é o dono do restaurante que foi um homem excepcional tenho imenso ainda para aprender com ele e por isso tenho combinado de ir um dia em que ele está vestido a rigor que ele quer ser fotografado de forma diferente e quer-me mostrar as centenas de fotografias que ele tem e das histórias que ele tem daquele lugar portanto ficou ficou em aberto e aqui é dormir numa antiga escola primária com três cedros a tocar a Via Látia pronto aqui só se vê em dois o outro está do outro lado mas é um albergue que foi precisamente o João que disse que não então vocês esta noite vão dormir e este foi o único dia que eu não tomei banho de manhã há aqui coisas que nós quando fazemos este tipo de aventuras e tendo em conta que isso poderia acontecer estamos sempre parados para tudo mas o banho de manhã tem para mim uma dupla função também que me acorda e me põe bem disposta eu realmente neste dia foi só quando chegamos aqui que tinha tomado o banho e é bom também termos sentirmos isso depois de uma noite dormida mal dormida isto é vista do castelo de Vila Pouca da Guiar e aqui no fundo eu vou ser breve sou eu como eu digo no meu elemento castanheiros e carvalhos no castelo portanto eu fico o contacto com a natureza aqui já estava mesmo uau é isto há uma energia boa que nós recebemos e estava um bocado a aproveitar o facto de estar com o Samuel porque sabia que isto não ia acontecer sempre e é exatamente a zona de castanheiros muito antigos vejam esta está propositada porque as pessoas respeitam o crescimento e não deitam abaixo mas sim fazem uma espécie não é de copulou ali juntou integrou e portanto esta é uma das fotografias que eu depois escolhi para enfim representa um bocado isto esta sensação de liberdade e depois era aqui isto acontecia muitas vezes que é eu a conduzir e o Samuel viu que eu parei aqui e fotografou-me fez este registro porque eu comecei a conversar a conversar com este casal isto é perto de já perto de Vila Real e depois a senhora entusiasmou-se e veio mais à frente e pronto e dá para perceber aqui um bocadinho mais do ambiente e daquilo que ela foi conversando aqui é é é foi a minha experiência de Vindimar na quinta do Vilar da da minha amiga Lai e foi foi excepcional porque foi uma boa e aqui sou eu e o e o e o Samuel e tivemos aqui um momento bonito porque foi um momento despedido ele sabia que ao outro dia já não ia estar e estava cheio de pena portanto estávamos mesmo assim havia mais gente a pisar mas nós aqui foi mesmo para depois para ficar assim só os dois na fotografia aqui é a minha despedida com o Samuel eu vou beber água gostou-me imenso que ele fosse mas ele também tinha que ir e vejam um pormenor ele leva um raminho na mochila leva um raminho de olivara e mais umas coisas ele é muito engraçado porque ficou muito curioso com isto para depois plantar na casa dele e e não se esquecer foi a forma uma das formas que ele encontrou depois andei aqui pela régua a partir daqui já estava mais sozinha e encontrei então esta eu vou ler então aqui mas antes queria só ainda referir-me ao Samuel dia de despedida e agradecimento do Samuel que me acompanhou nestes dias aprendi imenso com ele com a sua forma bonita de estar na vida com a sua inteligência e sensibilidade obrigada Samuel portanto também queria deixar isto aqui entrevistei a pessoa mais velha da minha viagem com 96 anos é um exemplo portanto ela este é um trabalho que ela faz para os netos para os filhos e era a forma dela também passar esta fase menos boa esteve sempre com a máscara eu também aqui pedi-lhe se não se importava com alguma distância para eu ver a expressão que é uma das uma das dificuldades este é o trabalho que ela faz que ela estava a fazer oferecer para oferecer para oferecer à família e portanto esta é uma das pessoas também que fez este trabalho que também estava a colaborar e aqui digo que a Marta é que é a dona desse espaço que nos proporcionou esse encontro e a noite um lugar especial em Rio Bom a casa de São Roque no meio das vinhas onde em 2007 vindo e meio vinho agrado milá e margarida e obrigada porque em 2007 estive nestas vinhas aqui à volta e agora estive lá acolhida portanto foi uma das foi um dos sítios onde eu estive acolhida como forma também de agradecimento e essa foi uma noite foi também mais uma noite no fundo de agradecimento isto é do museu onde apanho enfim um grafite que representa precisamente as mulheres desta zona e aqui vou ler e já me estou assim a rir de marota porque diz assim tanto para contar mas resumo o dia a uma fotografia a aldeia da Veiga em Santa Marta do Tenaguião a aldeia de todas as histórias e da sincronicidade dos afetos a horta da Carla eu já passo à frente a Carla é esta a casa do cineasta Manuel de Oliveira e a aldeia do António J. Gonçalves que me recomendou fotografar portanto não queria deixar passar este este momento deste sítio belíssimo e ele tem a razão é verdade foi excepcional depois voltei novamente mais cá para cima e isto aqui é uma é uma é um sítio de de paragem e antes não tinham essas árvores aí na frente segundo eles me contaram e tinha uma vista incrível sobre esta zona da Vila Real e até a Régua chama-se Turgueda este sítio então aqui já tomei uma coisa combinada eu jantei com a simpática família Mourão no café-restaurante O Pico na Turgueda e o entusiasmo do Alexandre com as histórias da Hevaiga o Alexandre é este que está do lado esquerdo isto é mesmo uma família portanto pais, mães, filhos e netos e foram excepcionais são os donos deste restaurante e foi com eles que eu jantei partilharam enfim também das suas histórias e o entusiasmo e a alegria de como é que eles vivem neste sítio e quanto gostam deste sítio foi excepcional isto porque eu conheço a Joana que a Joana é a que está do lado esquerdo branco que andou comigo quando fez quando eu fiz o curso de Filosofia com Crianças e nunca mais esqueceu e fez questão de eu fazer ir conhecer os pais e os irmãos e os filhos enfim para e é assim esta forma reparem que eu aqui lá está tive quase que fazer um esforço ok eu estou sem máscara estamos sem máscara mas pronto foi dos momentos assim mais arriscados mas eu eu tinha que decidir e o que é que aconteceu neste dia eu era propositado eu empatei aqui um pouco precisamente porque queria ir novamente à Quinta do Vilar porque a minha amiga Lai que é que está aqui fazia anos neste dia e 20 anos antes tínhamos estado aqui estamos eu aproveitei para conhecer estas pessoas que alguns são estrangeiros que estão a fazer num projeto de trabalho na Quinta de ajuda à Lai e foram eles também que te intimaram e portanto foi também uma outra experiência e aqui vou ler que diz dia esperado para festejar um aniversário muito especial a chuva e trovoada abençoou o final do dia com surpresas o cinema a grande beleza foi o que vimos isto foi feito por eles para nós vermos o filme a alegria de estarmos com amigos a família que escolhemos e do lado direito está o Manel que foi ter comigo para estarmos todos e agora se repararem 20 anos antes precisamente no dia 17 de nove 2000 estávamos juntos essa fotografia em baixo e agora 20 anos depois foi bonito portanto no fundo isto é isto no fundo alimenta-nos não é neste neste projeto fazia parte eu quis integrar e fiz questão porque é uma forma também de agradecermos às pessoas que estão connosco que estiveram connosco há tanto tempo e que nos conhecem tão bem isto é Lamego logo pela manhã eu estou a avançar aqui uma coisa ou outra está bem eu tenho pena mas não dá para tudo logo pela manhã conheci a Delfina que fez 79 anos há uns dias comprei-lhe doce da Teixeira e disse-me que ia passar na sua aldeia a Magueja que é do mesmo tempo que Portugal e que tem a cota mais elevada da minha viagem entretanto continuei e depois eu não estou a fazer aquilo direito ela é esta mulher fantástica contou-me também algumas coisas e depois vou eu para a Magueja e encontro esta senhora e pergunto-lhe o nome não é? me faço sempre e ela diz que se chama Delfina e eu acabei agora de conhecer uma Delfina então eu tenho escrito assim na Magueja um feliz encontro com a Delfina prima direita da Delfina portanto eram primas que vende doces no Jardim de Inlameda esta feliz coincidência criou grande a vontade entre nós ofereci-lhe metade do meu doce da Teixeira como gesto de agradecimento e união de sangue pronto e depois ela esteve a dizer que já não tem e eu tenho isto filmado que ela já não tem lá de ovelhas para fazer o que vocês estão a ver ela fazia-me essas coisas e pronto e entretanto isto surgiu que a minha amiga Lai disse-lhe que ela vai ter do lado de ovelhas e portanto é um contacto também que acabei por fazer no fundo também acho que nós na viagem também podemos fazer isso que é fazer links conectar as pessoas ajudá-las dar-lhes também esse entusiasmo e no castelo de Lamego encontramos eu estava com o Manel e encontramos esta 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 mulher que tem uma história de vida incrível e ela diz mesmo que tivemos somos da mesma geração e tivemos a partilhar ela brincava aqui no castelo e tivemos a partilhar histórias dos pequenos vagabundos pronto vocês imaginem quando nós encontramos alguém que faz as mesmas coisas que nós fizemos e ela tem esta é uma fotografia dela das mãos dela e que tem muita coisa para contar muitas histórias tem imensas tatuagens fotografei algumas tatuagens do resto do corte e contou que cada tatuagem tem uma história tem dificuldades tem e pronto entretanto na masmorra estava esta artista que é a Augusta que nos contou faz trabalho em madeira portanto eu interessou-me mais uma vez cá está mais uma outra forma de falar das árvores a partir deste trabalho que ela faz em madeira depois este foi um encontro aqui sim não foi casual foi já foi a minha amiga Milai que me disse que era uma pessoa que eu gostava muito que eu entrevistasse então assim foi ao final da tarde bem disposta a ouvir contar as histórias da Nadir em Rio Bom ela foi de vareira a costureira e de muitos enchevais de noivas portanto eu tenho uma entrevista com ela belíssima dentro de casa com todos os cuidados e depois cá fora viemos para ter este tipo de registro assim mais com mais ao ar livre para ela poder tirar a máscara e poder muito interessante e como era costureira eu achei que sim que é importante as mãos as mãos que sempre fizeram costura dos vestidos de noiva desta região e portanto são as mãos dela então quando cheguei a Viseu deparei-me com isto no sítio onde eu soube depois que era aqui que passava a antiga estrada nacional precisamente no meio deste jardim estava então o vestido eu avancei aqui uma parte portanto amanhã no Rossio surpreendeu-me com o maior vestido do mundo para o Guinness e o passeio pelas artes da cidade conduzida pelo Miguel ele tinha-me contactado eu tinha contactado é um engenheiro florestal que me explicou e fomos ver precisamente toda a zona da cidade onde ele tem carvalhos com 300 anos é o Parque de Fontelo e as centenas de árvores pelas ruas posso-vos dizer que de toda a viagem Viseu foi o sítio onde eu vi que há mais organização e cuidado com as árvores eu tinha imenso para falar aqui sobre isto mas vou avançar e queria-vos dizer que esta árvore estava protegida e entretanto ele ligou-me mais ou menos há dois meses a dizer que caiu portanto é um carvalho com quase 300 anos que acabou mesmo por cair no fundo é isto e é eu perguntar-lhe depois e agora o que vão fazer ele teve-me a explicar o que fazem portanto a vida não acaba apesar de ter caído a vida não acaba aí há imensos projetos que até com as escolas que se fazem depois mesmo aqui nós vemos com um jardim botânico aqui no Porto ou mesmo vê-se o que é quando as árvores caem o que é que se pode fazer e depois quando cheguei a Santa Combadão conheci esta mulher fantástica em que é é Rita é holandesa de 82 anos e está a viajar sozinha e eu até tenho aqui assim devem estar a pensar como é que eu me desenrasquei com a questão da língua pois imaginem que ela aprendeu português há uns anos porque adora Portugal assim partilhou um pouco da sua vida das dificuldades na segunda guerra a família atleta é ténis é esquerdista é esquerda e a sua bonita profissão é professora portanto estes encontros são sempre assim super saborosos porque ela nem sabia o que é que era canja eu estava apetecia-me canja imagina porque estava e entretanto ela depois acabou também por comer a canja eu pusei o telemóvel ao lado e gravei tudo que ela me foi contando da sua vida ficamos em contato é uma mulher fantástica eu vi um piano na sala e foi tocar e cá está há sempre um piano nos sítios onde eu andei que eu gosto de piano e também é o que eu mais da parte musical é o que eu mais gosto e a questão do tempo há sempre algo a recordar o tempo eu sei que tenho pouco tempo o que é que se passa aqui neste dia o que é que eu fiz separar esta fotografia não é de agora nem é de cá e eu queria chegar a esta parte porque para mim foi muito importante eu juntei sementes durante três nos três últimos anos e desde Bolotas dos Carvalhos na Rota pelos Mosteiros Ortodoxos na Sérvia e Bósnia isto é na Sérvia até às pequenas sementes recolhidas nos meus passeios pelos diversos jardins também alguns amigos recolheram recolheram sementes para mim e o que é que estava a acontecer eu estava aqui isto é em outubro de 2017 e em Portugal estava a acontecer o segundo grande incêndio que nós tivemos tivemos um em junho e depois o outro em outubro isto são os momentos lá este não é sério este é Bósnia e aqui mais uma vez embaixo até tenho a data de junho este é junho de 2017 eu disse estive como voluntária por aqui em Pedrógão e Castanheira de Pera durante uma semana nos incêndios de 2017 agora lancei estas sementes pelos lugares queimados e que o negro dos sobreiros ainda abrem os braços para o céu como resistência e símbolo desta tragédia a que todos nos deixam mais pobres e mais tristes visitei a aldeia de Fontão um casal que tinha sido vítima deste grandicento estava muito nervosa mas quando lá cheguei encontrei o senhor Henrique e a esposa Arminda estava na cama estava de cama as circunstâncias apenas me deixaram do lado de fora e a dar apoio e a relembrar com carinho este reencontro portanto eu aqui isto foi em 2017 com este casal eu ainda estava com as unhas pintadas de vermelho porque tinha ido a um casamento eu saí do casamento e praticamente fui para lá fotografei aqui e aqui e agora eu voltei ao mesmo sítio eu às vezes gosto de fazer isto como é que é três anos depois o senhor Henrique veio cá fora e agora está assim no mesmo sítio no mesmo portão e aqui eu vou passar muito rápido mas é porque é só para perceberem que foi aqui que eu lancei esse momento e é para perceberem que esta é uma estrada que é muito forte eu vou passar tudo muito rápido está tudo negro ainda e vejam aqui foi a escola onde nós ficávamos onde tínhamos os mantimentos para depois dar às famílias eu fui a casa com uma equipa dos voluntários dos médicos voluntários dos médicos do mundo e registava aquilo que eles precisavam e eu tenho fotografias disso mas nunca mostrei nem é para mostrar aqui é o quartel dos rumeiros onde nós íamos a jantar e que é uma no fundo quis registar este momento para para recordar também um pouco e fazer esta homenagem aqui parei num café antes de chegar a acertar e estes sítios são sempre eu gosto sempre de olhar para as fotografias destes sítios porque nos contam um pouco também como é que este sítio era e portanto e depois que conversei com o senhor ainda hoje nos ligamos e vejam como é que era antigamente entretanto conheci a Maria do Céu que tem 77 anos e que também foi professora fez questão de me mostrar tudo na acertar é uma entusiasta e eu tenho uma grande admiração por ela porque ela foi extraordinária queria fazer mais eu depois já tinha que dizer que não porque era incrível quis me levar à câmara e pronto só tenho esse registro mas queria-me precisamente ela queria-me mostrar que as suas histórias as suas origens mas ela queria levar-me a este eucalipto gigante que estava numa estrada em que ela passava em pequenina e fotografei assim ela depois também eu também gosto das vezes de passar a câmara para o outro lado ela também me fotografou a mim e aqui já é um encontro com o Darek o Darek é um polaco que eu o segui no Instagram e encontrei por acaso lá em eu sabia que ele estava em viagem que isso podia acontecer e ele tem um projeto interessantíssimo porque ele viaja a pé com o seu cão e também tem está ligado a um projeto foi assim um momento muito giro também e vou passar rapidamente para uma outra história muito breve que é tem Mouriscas Abrantes e fui para aqui eu fiquei em Abrantes mas fui fotografar esta árvore esta é a oliveira mais é a oliveira de Mão Chão é a oliveira mais velha de Portugal e quando estava estava sozinho fiquei toda contente não tinha ninguém portanto fiquei assim a fotografá-la tenho imaginem estive lá dentro tenho tudo fotografado mas eu só puse esta fotografia e de repente vem uma senhora ter comigo perguntar-me se eu estava a fotografar para aquilo que ia acontecer no dia seguinte porque iam lá uns políticos e assim eu disse não ainda então ainda bem que eu vim hoje e ela depois disse-me se quiseres depois no final eu ofereço-lhe um cafezinho naquela minha casa tenha um portão assim 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 pronto e eu ok aceitei eu tinha que dizer não muitas vezes e fui tomar o cafezinho com ela e depois ela entusiasmou-se e foi-me mostrar as fotografias que estavam na sala e eu gostei muito desta porque ela pertencia ao ao raio folclórico de lá este tipo de ligada à música e gostei muito desta fotografia a oliveira está ali as casas daqui da zona têm sempre esta referência e e ela é esta e e foi foi muito fixe foi assim super no final não foi tanto porque depois apareceu o marido dela e pronto e depois eu não vos posso contar porque é assim uma coisa mais mais desagradável portanto no fundo isto quer dizer os quem fotografa pode apanhar muitas vezes um não momentos menos bons mas tem mas há uma coisa que nós sabemos é que faz parte e aceitar isso como sendo fazendo parte isto aqui é em Castro Verde e este senhor quando quando me começou a falar dele foi engraçado porque ele ele escreveu-me ele escreveu-me poemas eu tenho numa folhinha coisas que ele me escreveu e fiquei entusiasmadíssima e fiquei toda feliz por este momento entretanto estava aqui e claro que não não podia deixar de fazer isto e para quem conhece para quem sabe quem está por dentro vê-se que sabe o que eu quero dizer termino este dia com uma ida à aldeia de Peruguarda a sete quilómetros daqui e faço a minha homenagem a Michel Giacometti o grande etnomusicólogo que por sua vontade decidiu repousar para a eternidade aqui na sua campa está lavrada a seguinte frase então eu fui ao cemitério sozinho isto não havia ninguém isto foi uma viagem que realmente nestes sítios não havia ninguém neste final de dia e encontrei e que diz encontrei a sua campa e que diz sua alma era grande como a planície bonita como as papoilas boa e pura como a terra e rica como o trigo é tocando a história deste nós devemos Portugal deve imenso e imenso a este homem e se puderem ver tudo aquilo que ele registou de Portugal nos anos no meio do século XX no início dos anos 30 40 é interessantíssimo ele deixou-nos um legado incrível e portanto também queria não queria deixar de fazer esta homenagem e que é aqui ao lado do Ferreira do Alentejo parei aqui num sítio que se chama Almodóvar e Almodóvar tem também um eucalipto gigante cá está mais uma vez mais uma vez e depois fui a esta a esta oficina em que estive a conversar com ele quem era aquele da fotografia que tinha que estava a tocar e ele lá me contou era a história do pai e foi fabuloso ouvir este homem e eu gosto desta oficina e eu escrevi isto fico rendida com os grafitos nas paredes com a oficina de motas antigas que me recordaram o meu pai quando nos levava à escola no seu motão uma MZ muito rara por cá e este sítio fez-me cá está as memórias também do cheiro fazem parte entretanto já no museu da escrita do sudoeste e posso dizer que isto para mim foi uma novidade eu desconhecia era completamente ignorante em relação a este assunto e fiquei que é uma escrita tartésica ou córnea nas pedras estelas dos séculos 7º e 5º antes de Cristo aprendi uma grande lição de história com uma guia bem preparada que me cativou pelo seu jeito apaixonado pela riqueza multidisciplinar deste belo espaço obrigada Sara que está do lado esquerdo e depois fomos lá em cima no final eu filmei gravei e fomos mostrar um bocadinho ela quis mostrar e depois termino este dia chamo-lhe ali perto conheço a senhora do cabelo de neve foi tão bom eu falo já nela porque eu vou deixar para o final isso escolhi a pensão primavera para pernoitar neste sítio e aqui também vou avançar e digo numa pequena reta avisto um casal isto já é na parte depois da meia social já mais para o final na serra que faz todos os dias uma grande caminhada à volta da sua aldeia do gueno eu tenho também gravado porque eles têm uma história e falaram da família dos sítios é uma aldeia muito pequenina mas que tem eles fazem parte dessa aldeia e contaram-me um pouco dessa história faço um pouco do caminho com eles e ouço as suas histórias portanto não havia movimento nenhum não havia nada e eu lentamente fui ouvindo eles andar foi interessante foi muito curioso este momento depois aqui já se nota não é? outro tipo de árvores os sobreiros o que é que se e pronto e chego então ao Portel e ao Portel já tinha estado neste sítio eu já tinha conhecido esta senhora e disse que ia passar lá eu estive lá há mais ou menos dois anos ainda em Ao Portel então a Helena tem 72 anos isto é uma espécie de museu neste sítio um centro museológico de Ao Portel encontro a Helena de 72 anos vestida com a sua cor preferida rosa velho acompanhada da Clarice e da Maria da Graça parecia combinado a Helena tinha consigo algumas fotografias suas da sua juventude e senti-me dentro de um filme ela foi partilhando toda vaidosa toda orgulhosa da sua infância e depois de repente entrou esta rapariga lá por lá dentro a fazer uma queria saber onde ficava não sei o que não sei o que queria uma informação e eu olhei para o braço dela e perguntei-lhe mas é Alma mas então porquê que tu tens tatuado uma árvore não só uma árvore várias coisas e ela contou-me a história destas tatuagens que foi nas suas viagens e é uma réplica de uma árvore rara que ela esteve na América Latina e daí ela foi super bem disposta e feliz eu tenho imensas fotografias com ela e muita coisa filmada também ela a contar é a Lina a Lina nem sequer tem Facebook é uma malemã que gosta de estar cá em Portugal e que gosta do Algarve e que faz que está em projetos sociais e e é incrível e pronto e é isto assim em promenor é uma mulher do mundo onde também para ela a paixão pelas árvores e é bom quando nós encontramos alguém com a mesma paixão sentimos mais não é? mais integradas sentimos mais compreendidas não é? esta relação com o mundo e depois tinham dito que em São Brás de Alportel havia esta gigante também que é a 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 uma árvore centenária monumental e de grande orgulho para os seus habitantes aqui fiz uma coisa que isto é de uma fotografia do filme e filmei e depois fiz isto só para perceber um bocado pronto fui também a uma lógica porque eu quis também que de valorizar estes pequenos este pequeno comércio de uma menina também que tem uma loja muito interessante onde explica o que é que ela faz o que é que ela fez cá está tudo isto me interessa e estamos a falar de uma menina muito novinha que começou este projeto com 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 amor à sua terra e às suas raízes ela quis investigar precisamente as suas raízes para avançar neste projeto e e aqui eu vou terminar assim porque foi assim eu quando cheguei tinha tinha este tinha esta surpresa que é de duas pessoas que estão aqui a ver e pronto eu cheguei eu só vi dois arco-íris na viagem um deles foi aqui quando cheguei no dia 2 do 10 e cá está este casal que está que está a me ouvir aqui que eu sei que estão que é da Veiga já tinha mencionado super querido estavam no Algarve e foram-me esperar é muito caloroso quando nós estamos sozinhos e de repente chegamos à cidade chegamos ao fim isto a viagem não terminou mas cheguei ao quilómetro 738 e ter duas pessoas super simpáticas e a receberem e a registarem um momento foi assim vestido foi foi bonito foi foi tocando e foi importante pronto eu termino só para mostrar aqui uma coisa que é eu vou só mostrar-vos aqui isto aconteceu coisas menos boas das viagens eu estive assim portanto fui picada por não é estão a ver que não foi fácil não foi fácil fui picada no corpo fiquei assim mas faz parte e queria deixar a última menina que eu depois me dando onde eu registrei mais uma árvore porque eu estive depois lá mais uns dias esta é uma grande árvore oliveira de pedras del rei também recomendo se puderem ver tem uma história incrível e depois aqui eu não vim logo para cima a viagem eu tive imensa dificuldade e esta é a menina mais nova que eu que eu fotografei e que eu vi a sua história ela é do norte é uma grande mulher tem uma banda de música de rock e é é incrível foi uma aprendizagem perceber destas miúdas que são de trabalho de garra de artistas e que estão a dar tudo por tudo para e nota-se que isto não foi não foi pensado foi foi completamente assim pronto queria vou fechar com estas duas fotografias da tal da senhora do cabelo de neve chama-se Maria Rosa e é o nome da minha avó materna e eu adorei as suas histórias já falei com os netos já assim estão todos orgulhosos de ter uma avó assim tão tão gira e ela aqui não estava a perceber nada do que é que eu estava a fazer eu disse que ia fazer uma selfie ela nem sabia o que é que era não estava a perceber ficou entusiasmada por perceber aquilo que eu estava a fazer e aí perguntava-me o que é que é afinal o que é que está para ali e aquela quem é e depois sou eu e pronto e isto é giro porque isto faz parte e é isto que me dá gozo é isto que me faz no fundo que me faz bem pronto termino ora temos temos tempo ainda antes mais nada obrigadíssima pela tua intervenção eu direi que ainda bem que me enganei nada acontece por acaso porque se tu só tens apresentado 30 fotografias não nos permitido este painel sim há males que vêm por bem neste caso foi um feliz engano fazer-te só um breve resumo do que as pessoas partilharam no bate-papo e depois as pessoas fazem a intervenção considerarem portanto as pessoas gostam ficam entusiasmadas ficam impressionadas com a tua capacidade e gostaria também um pouco que tu falasses sobre isso da tua capacidade em 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 te relacionares com as pessoas contando a proximidade algumas algumas tinhas contatos outras não foram encontros espontâneos uma coisa é essa há gente que pergunta qual era o teu dispositivo fotográfico que tu usaste pessoas eu estou falando telemóvel e percebo que o telemóvel é mais fácil em grande parte das situações porque não é tão não impede das pessoas falarem e para gravar é uma Fuji uma máquina que tem uma eu levei três objetivas no início estive sempre com uma uma grande angular uma mais próxima mas acabei por estou com imenso peso este é muito peso mas acabei por perceber que esta como disse não é uma viagem é um quase que posso dizer que é um ensaio é uma experiência que eu quero fazer novamente a viagem de sul para norte e vou acompanhada porque não dá para tudo porque não dá para escrever não dá para ler eu realmente cheguei a mar e percebi isso e quero fazer agora a viagem de outra forma quero contactar as pessoas também que eu conheci e quero conhecer outros sítios ver outra luz outras perspectivas mas me sinto que não acabei percebem e o meu objetivo no final deste projeto é fazer uma espécie de um pequeno documentário isto é tudo por minha conta não é não tive no fundo ajuda de ninguém em termos documentários agradeço imenso às pessoas que me ajudaram nos nos contactos de um sítio ou de outro que eu teria que ficar fiz questão de estar até mais mais vezes sozinha nesta parte final e quis passar o meu o meu aniversário os 55 anos passeios no Algarve já não estava sozinha foi bom tirei um dia só para mim o dia depois de acabar tive que ir ao cabeleireiro que estava já me ter muita impressão e tive que e foi em Itavira e fui ao massagista fazer uma massagem tailandesa que estava de rastos com as costas de rastos e pronto soube-me bem e portanto a viagem não acabou no fundo o projeto não acabou percebes portanto é algo inacabado por isso é que pronto falta aqui muita coisa não é e isto demora muito tempo se alguém tiver alguma sugestão como é que eu posso fazer o que é que eu poderia enfim o que é que poderia surgiu-me aqui muita coisa mas mas não sei eu só terminaria com esta resenha não é foi essa dos positivos depois para te contactar eu sugeria que através do facebook e por mensagem pudessem contactar a Teresa outras pessoas perguntam por causa do workshop de escrita criativa que eu falei no início também nos podem contactar por messenger através do do Miraforum portanto somos facilmente identificados no no facebook pessoas que também com a questão gostariam de apresentar trabalhos seus atenção que esta estes projetos fotográficos não é não é uma tertúlia de viagens nós com certeza vamos trazer para o virtual as tertúlias de viagens que temos há muitos anos fisicamente em periodicidade mensal esta tem a ver com projetos fotográficos mesmo que valem que valem por si mas mesmo inclusivamente qualquer das situações também contactem connosco por mess por mess por mess por mensagem no no Miraforum eu suponho que eram estas as questões mais 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 eu posso posso terminar se calhar pode ajudar que é em relação ao futuro que eu tenho pronto escrevi para ser mais fácil quando digo aqui quando cheguei ao fim não queria que chegasse ao fim eu decidi continuar para Marrocos por isso é que eu acho eu sinto que a viagem não termina ali pelo menos a minha viagem não é porque eu não estava a fazer a viagem eu não estava a fazer a N2 eu no fundo eu digo aqui isso que é eu servi-me da estrada para fazer o meu projeto e foi importante em algumas situações em que senti-me não digo como perigo mas o facto de me verem uma mulher sozinha numa carrinha tive que pronto mas eu quero terminar eu queria dizer isto que é nunca é tarde para fazer algo eu tenho 55 anos e espero ainda fazer muito mais coisas e alguém que esteja aqui com vontade de fazer e que diga ah mas agora e não sei o que e o perigo e Portugal e as pessoas nada disso eu estive mais nervosa hoje porque não tinha água quente para tomar banho do que todo o mês na viagem e eu nunca sabia onde é que ia ficar ao outro dia e posso lhe dizer que hoje tive que fazer 4 quilómetros para ir tomar banho a outro sítio e vir porque eu não remudei mas é só para perceberem que este nosso universozinho casa e o universo de Portugal e o universo mundo isto tem muito que se me diga e é preciso ir para a estrada é preciso enfrentar é preciso sentir na pele e só tenho pena de não ter feito mais não ter dado mais abraços e não ter feito mais isso mas porque isso realmente impedia-me e eu passei aqui muita coisa à frente que me devem ter calculado porque eu ouvi por exemplo os poetas além de james tenho isso também pronto enfim mas queria no fundo no futuro que o que eu fizer o que eu quero deste projeto fotográfico é implicar todas as gerações que os mais velhos partirem com os mais novos valorizar um património material e imaterial material e imaterial e no fundo era sugestões que podiam surgir a partir daí não é? e e não digo mais nada a não se dizer aquilo que o Gostinho da Silva disse isto foi uma amiga minha que me disse e eu fiquei com isto quando lhe perguntaram que projetos ele tinha para a vida ele disse que não tinha não tinha nenhum porque não queria estragar os projetos que a vida tinha para ele portanto no fundo é isto que eu acho que cada um tem que se calhar também retirar daqui da viagem cada um retira o que quiser não é? mas no fundo ninguém pensa que está velho nem que não pode nós encontramos uma energia e uma capacidade e uma força quando estamos na nossa enfim nos nossos elementos que é natureza humana natureza física não é? enfim e temos que saber também depois dozear eu cheguei a meio eu posso dizer que eu tive que fugir das pessoas que eu já não aguentava mais porque eu ouvia muitas histórias e era de uma intensidade que eu já não tinha fisicamente eu tinha que me retirar para deixar as coisas pousarem e portanto não é fácil esse lado não é fácil mas faz parte por isso é que eu digo que não acabou vou terminar enfim penso fazer ao contrário porque acho que faz um certo sentido e enfim pronto estou todo ouvido agora Ora bem quem quiser falar levantar a mão para não havia muita gente a falar ao mesmo tempo temos aqui muitos parabéns a gostarem muito da tua intervenção tu agora disseste que ias fazer a viagem ao contrário e em conversa apresentaste uma razão que é mesmo de fotógrafa então o que é que vais fazer agora de sol para norte tem a ver com a luz eu quero experimentar a luz é muito importante por isso é que eu me levantava muito cedo e começava tudo muito cedo por várias razões porque pronto era era nos sítios no parque campismo por exemplo era mais fácil mas mas queria fazer tudo com mais cuidado com menos gente mas era especialmente para apanhar sempre a luz eu eu posso dizer que vi brindei muitas vezes sozinha com a lua com desconhecidos com amigos quase sempre com um copo de vinho tinto deambulei pelas ruas das aldeias cidades e blá 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 porque abaixo digo e digo sempre ouvi os sinos de muitas igrejas e depois digo também que provei as doçarias conventuais portanto eu não fui só isto não é eu fui muito mais do que isto passei por muitos rios não esqueço a primeira noite vi morrinhos andorinhas garças sonhos flamingos rolas comi muito pão alentejano e azeitonas e pronto e passei passei por terras de grandes heróis quando avistei o mar o meu peito o meu peito encheu-se de maresia enfim isto para vos dizer que vi praticamente todos os os finais do dia fazia questão porque pensava na questão da luz ou bem agora vou aqui ou lá vou assim como é que faço portanto e e de manhã cedo para ver tenho pena não ter apanhado um grande rebanho mas isso tinha que ser muito cedo eu agora da próxima já sei como fazer portanto há aqui coisas que ficaram em segundo plano porque como percebes foi uma opção esta foi aquilo que eu consegui mas mas a questão da luz é muito importante super importante não é? porque eu funcionava eu tinha que se funcionar ao mesmo tempo eu estou estou num sítio eu estou a entrar numa cidade numa aldeia num sítio já estou a ver qual é o melhor sítio para poder estar e poder falar e onde é que me vir e com a distância e com tudo é complicado mas se estou dentro da casa venho cá para fora procuro uma janela apanhei dias muito cinzentos apanhei muita chuva trovoada mas mas pronto mas também isso também é bonito certo passei a serra na serra da Lousá tive que parar e ver pois a música é alto muito alto a música do Ziu Tu e e ouvir assim a serra quase ter uma ter um momento assim diferente uma espécie de uma meditação em em confusão em barulho mas foi bom foi muito agradável portanto de vez em quando tinha que se fazer essas nos cimos dos montes tentar também ter uma visão do todo porque no fundo eu passo quase das árvores e do microcosmos para o macrocosmos e isso impressa-me quer nas pessoas quer na paisagem mais alguma alguém quer colocar alguma questão está aqui muita gente a gostar muito em vez de nós estamos a tentar gravar o chat para depois tu poderes ficar com estes com estes testemunhos mas a vantagem das redes é que a gente também pode dizer isso à Teresa por via privada através do Facebook diz António diz António olha eu gostei muito desta desta ternura eu já disse isto no chat mas eu acho que devo dizer diante desta gente toda gostei muito da ternura desta história é muito bonita e imagino quanto será mais e ficamos eu e a Branca ficamos muito sensibilizados pela referência que nos fizeste muito obrigado a Susana Santos está a perguntar se pode falar claro que sim eu escrevi-lhe claro que sim sim claro mas faz favor Susana Santos onde está Susana sim boa noite boa noite Olá Teresa obrigada por este momento grande pequeno grande momento fantástico eu não consegui entrar logo só entrei quase 20 minutos depois espero só queria dar um recadinho espero que tenhas guardado algumas sementinhas para semear plantar em Vila Verde quando passares por lá que desta vez não foi possível sim mas acredito que para a próxima vai ser claro que sim já estamos cá está um dos sítios para ir é precisamente Vila Verde perto de Ceia e sim Susana já sabes que está também guardado pronto mas adorei 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 pronto obrigada Susana falas sempre com o coração foi só mais uma vez como estamos habituados beijinho grande obrigada obrigada bom então diz Luísa Luísa em versão Margarida liga o som força desculpa eu estou no computador da minha filha por isso Margarida Luísa Margarida Margarida é Luísa Luísa Azevedo exato um beijinho à Tereza um beijinho à Manuela e a todos que organizaram eu segui esta viagem através do Instagram e através do Facebook não sei se todos o fizeram eu não me recordo da Tereza ter mencionado durante a conversa que tinha feito isso e é interessante porque é algo que quem está presente pode ir ver e rever um bocadinho destas histórias que a Tereza foi escrevendo claro que muito muito do que a Tereza disse agora não está lá e eu gostei muito de ouvir e muitos parabéns mas é muito interessante se não o viram irem ver o Instagram que a Tereza criou e o Facebook específico desta viagem não sei se a Tereza concorda comigo mas eu achei muito giro porque fui seguindo ao longo do enquanto a Tereza foi publica muito obrigada e muito parabéns obrigada Luísa obrigada beijinhos obrigada Paula Toscano também quer falar olha eu fiquei com uma vontade enorme de te ler e ponho-te aqui o desafio de porque não escrever um livro sobre isto e ir para a frente porque já há muitos livros sobre a N2 mas não é isso portanto como isto é um projeto como não é propriamente a viagem em si mas é as pessoas é quase como um tapete de pessoas ao longo de Portugal não é um patchwork de histórias eu desafiava-te essas coisas que tu escreveste e esta última por exemplo que tu agora leste sobre quantos quantos sinos tinhas ouvido e isto aquele acordo que tu disseste está assim aqui ainda essa parte essa parte sobre tão bem depois no fim que achava que gostava não sei se mais alguém achou mesmo mas eu aprecia-me ler-te sim mas tu sabes que eu não tenho jeito para escrever isso é uma treta é uma programação muito interessante e que tem que ser trabalhada provavelmente mas isso não é verdade claro é uma coisa que tu te habituaste eu posso-me oferecer eu posso-me oferecer para ser como é que se chama aquela que fez a história do Pinta Costa eu posso-me oferecer não sei mas pronto mas tu sabes Lúcia querias querias dizer alguma coisa queria dar um grande beijinho à Tereza queria lhe dizer que gostei imenso de ouvir e que já conheço suficientemente para saber da sua capacidade extraordinária de se aproximar das pessoas e delas se abrirem com com ela portanto dar-te a oportunidade de ouvir-te todas aquelas histórias que elas te contam e no fundo através disso tudo das paisagens que viste das pessoas na maneira como elas estão integradas na própria paisagem nesses espaços tu também poderes viajar dentro de ti própria que eu acho que são também viagens muito importantes o que nos relataste aqui foi uma viagem não só do exterior através de espaços e pessoas mas também uma viagem no interior de ti própria portanto que é extremamente estimulante e é realmente é realmente uma experiência que deve ficar registada e eu concordo com não sei quem é que falou há bocadinho que é Paula Toscano que deve ficar escrita sem dúvida nenhuma bom é só para dizer que avança com o projeto porque de acordo com o que temos aqui no chat já há muitos proto-compradores portanto podes podes ir avançando sim mas sabes que nunca pensei mesmo no livro não pensei nisso sinceramente eu vou dizer-te assim coisas que me apetece mais assim antes disso chegar a isso o que eu apetece me fazer que é depois de ter algo organizado e ter assim uma espécie de enfim de um breve documentário é ir às escolas às instituições mostrar especialmente de estes sítios também percebes mostrar e aí sim se calhar contactar as câmaras e as juntas e o que interesse é que eles têm em fazermos aqui algo nesse sentido interessa-me mais isso estar mais no local o livro agora não sei não sei explicar acho que não sei posso mudar de ideias mas lá virá lá virá o tempo olha agora desculpa apressar porque há aqui mais gente que quer levantar questões a Suzana Albuquerque Suzana Albuquerque Olá boa noite estão-me a ouvir? Sim está me força Olá Teresinha como é que tu estás? agora já estou mais calma assim olha eu entrei eu entrei tarde porque tu não sabes mas eu fiz uma cirurgia e e hoje consegui ter alta e consegui vir aqui a ouvir-te um bocadinho obrigado mas aquilo que eu ouvi adorei e tinha que ser espetacular vindo de ti não é? porque tu és uma poeta e tens essa capacidade enorme de fazeres com que as pessoas venham até ti com muita simplicidade e e essas pessoas abrem-se contigo porque tu te dispões dás-te de todo a essas pessoas isso é extraordinário e o meu desafio assim como a Paula Toscano mas pronto eu não te vou desafiar na escrita eu acho que isso vai acontecer naturalmente eu acredito nisso mas o meu desafio é porque não para além do Marrocos porque eu acho que a viagem não termina aí sabes eu sou uma uma louca pelo deserto e acho que podias ir até mais abaixo mas és um registro fotográfico acho que há ali muito muito muita gente com muito coração que acho que ias gostar de fotografar e de ouvir as suas histórias fica aqui um assustão mas olha obrigado adorei adorei obrigada talvez pudesse juntar tem aqui outras pessoas sim sim é Melodete e depois a Silvia e portanto pediria as duas que fizessem as suas intervenções e depois a Tereza juntaria numa resposta as duas Maria Odete Teresa olha obrigada por todas as histórias que nos trouxeste e eu acompanhei esta tua viagem no Facebook portanto conheci alguns momentos da viagem uns que tu contaste outros que não contaste hoje e queria chamar a atenção para a importância deste trabalho e desta viagem estou-me a lembrar este ano este ano sim quase este ano já se calhar também um ano passado mas este ano tornou-se assim mas esqueci de moda fazer a Estrada Nacional 2 e então houve muita coisa e estou-me a lembrar aquele um programa de televisão que era a Estrada Nacional 2 e era e era um programa que eu acho que foi absolutamente miserável na forma como nos mostrou o país através da Estrada Nacional 2 de facto mostramos restaurantes cafés e coisas assim não é esqueceu-se da gente dos lugares esqueceu-se da paisagem e daquilo que realmente conta e que é importante nesse atravessar do país e que é exatamente o lado que tu nos trazes e que eu acho que é importante é também importante se calhar agora tens muita coisa está um projeto muito grande com muita coisa se calhar com distância vais olhar para ele e vais se calhar tirar umas coisas e e pôr outras e pronto haverá ajustes a fazer mas acho que lhe devias dar trabalhá-lo e dar-lhe alguma visibilidade que eu acho que ele é bastante importante porque nós não temos a noção sobretudo as pessoas mais velhas mas nós até se compararmos com os nossos vizinhos espanhóis devemos ser das pessoas que menos viajam no próprio país é comum encontrar alguém que esteve nos Estados Unidos eu não sei quanto mas quando se lhe fala ali em sei lá extremoso ou Vila Verde ou uma aldeia qualquer não faz a mínima ideia onde é que fica não tenho ideia há uma grande falta de consciência do que é este país que é um país tão pequeno mas que há um desconhecimento profundo do país os que estão no interior e as dificuldades muitas vezes não vêm até ao litoral por dificuldades várias e os do litoral viajam mais depressa no primeiro avião do que propriamente de carro ou de comboio para conhecer o país e acho que é muito importante termos esta consciência do que é este país a que pertencemos e da solidariedade e da riqueza que tem todo este contexto não é? falas das árvores a importância das árvores quase ninguém conhece as árvores que árvores temos e quase ninguém fala delas nem conhece acho que tem muitos elementos no teu projeto que são muito importantes gostei muito e parabéns e espero que continuas a trabalhá-lo que faça os outros mas que trabalhes este Sim Obrigada Ligas o som Silvia Já liguei Agora já não faz muito sentido aquilo que eu vou dizer porque a Lúcia já disse e a outra senhora que eu não sei já não lembro como se chama falou a seguir já disseram quase tudo o que eu queria dizer e eu deita algumas coisas mas de qualquer forma queria dizer que me identifico perfeitamente com esse tipo de viagem que já fiz algumas coisas desse género que acho do mais interessante possível e quero dar um abraço apertado à Tereza para terminar Obrigada Silvia Obrigada mesmo um abraço Ora bem acho que serão horas está bem não sei se mas ninguém fala ninguém está bem faz favor dizerem quem quiser intervir se não então Olha só quero dar um abraço à Tereza já não vou dizer nada porque já está tudo mais mais que dito não é mas resta-me de facto admirar o teu trabalho mas também não nos surpreende a gente já esperava isso de ti não é já estamos habituadas à qualidade do teu trabalho e ao interesse portanto quero dar só um beijinho e espero que faças muito mais coisas e perde o medo e avança com o livro perde o medo brinca com as palavras faz as coisas depois logo se vê o que é que vai dar e acho que essa ideia de ir às escolas é muito interessante sim sim é muito interessante porque desperta os alunos para um certo número de coisas que andam adormecidos completamente e mais começam a dar valor a coisas que eles acham têm vergonha de eu costumo dizer que na minha vida profissional acho que conseguia mais ou menos tudo aquilo que queria com os alunos mas não conseguia uma coisa e fiquei muito triste e é um pequeno trauma que eu tenho tinha vários alunos que tocavam em bandas porque era uma escola que recolhia ali alunos da periferia de Coimbra e eu entusia os meios imensos em se juntarem na escola e em prepararem qualquer coisa para apresentar à escola toda porque nós tínhamos um era uma escola muito antiga é a Jaime Cortesão e tem um corredor com umas condições fabulosas para a música eu própria organizei lá um concerto com os músicos do Conservatório de Música de Coimbra que eram 40 músicos e aí foi uma coisa maravilhosa e não consegui não consegui porque tinham vergonha vergonha isso vergonha de tocarem vergonha olha foi uma luta que eu tive e não consegui de modo que eu acho que essa experiência das escolas pode ser muito muito enriquecedora pode despertar a muitos interesses pode realmente fazer com que tenham orgulho nas suas terras nas suas coisas nas suas gentes e acho que isso que é muito importante maneira que olha só te quero dar um beijinho e um abraço obrigado obrigada obrigada não se vale dizer que não falta estímulo Tereza levas aqui o teu ego super afagado ok e pronto se quiseres dizer alguma coisa para terminarmos Tereza sim 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 eu estava a ver com António só para fechar era eu aí era a Branca era eu Tereza vive a boa noite olha queria te dar um beijinho parabéns gostei muito de conhecer essa tua paixão pelas árvores eu também a tenho até porque eu sou pinheiro de nome e a partir daí comecei a ter paixão pelas árvores eu adoro árvores e conhecê-las e fiquei encantada com algumas fotografias que tiraste a árvores sim senhor muitos parabéns por esta sessão e um grande abraço obrigada Branca obrigada adeus boa noite dizer adeus boa noite boa noite Tereza boa noite obrigada boa noite